Vai e fala! Boa tarde a todos vocês aí, estamos aqui no sítio aqui né Melissa? Uhum! Nós estamos colocando aqui uma... é uma puta né? Ambu! Qual o nome? Ambu! Embu? Embu, isso! Tu conhece lá no Rio de Janeiro? Uhum! Segura aí! Não? Não! E na Bahia? Eu nunca! E no Pernambuco? Já! Embu é gostoso? É! Sem as cascas! É? É! E a casca faz o que a casca? Fica azedo! Eles botam os dentes né? Uhum! Sabe o que está acontecendo comigo? Uhum! E esse embuteu está agrandando tá? Eita! É! Vai para o pessoal lá fora de São Paulo, Rio de Janeiro, ok? Sabe o que é isso né Pinha? Uhum! Muito gostoso! Muito gostoso! Eu vou filmar aqui a Melitinha com o velho aqui, olha! Esse cabelo? Olha! Olha! Olha né Melissa? Olha vocês que estão aí fora né? Olha! Como é que comem bui Melissa? Olha! Aí tira a casca né? Uhum! Para não desbotar o dente, não ficar azedo! Cadê? Cadê? Muito gostoso! Aí você bota o que aí para ficar gostoso? O que é isso aí? Sal! Ei! O que é que você fala para o pessoal quando vem para cá com o Meibu né? Na época do Ibu? Na época do Ibu é no meio de dezembro e janeiro né? É! É! É muito bom né? Quem conhece aqui... Vem para o sítio... De... Como é que é o nome? Que é o nome do sítio? Imburana! 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 Aí vocês vão vir ali... Vão pegar um monte! Só que toma cuidado pelas vaquinhas hein! As vaquinhas! Eu estava com a minha irmã pegando ali... As vaquinhas... Deu um papo e nós hein! Vaquinha... Tão para correr foi? Tão para correr! Ela já estava começando... E aí? Aí Popota aí boa! Já estava começando a ir plantar! Olha! 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 Olha Popota! Olha! Tu olha Raibu para Popota? Vou! E para de me fumar! Olha! Olha! Olha Raibu para a tua nega aí! Olha! Estamos aqui no circo... De boa! Comendo... Um... 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 Estamos aqui só tentadão de boa viu? Essa é a correria do meu sapo e da Bucana! É umbu! 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 É como? É umbu! É umbu! Imbu! Pesquisa para a pesquisa! Pergunta minha voz nele! É comu! Umbu! Umbu! Ibu! 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 Vocês aí que vêem esse vídeo aí... Qual é o nome certo? Fala comigo aí! Rapaziadas! E garotas! É Ibu! É Ibu! Como que é o nome? Ibu! Ibu! E você? É Ibu! E você? Ibu! Ibu! Mãe! Ela não sabe não! Mãe fala mamãe! Fala! Ibu! 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 Qual é o nome? Ibu! 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 Oh para de me tomar! Mas tudo sofre! Põe isso aí! Bora comer Ibu com o saco! Um abraço aí! Fica todos com Deus! Ó! E boa! Não pode ir com a casca hein! Aí tem que tirar a casca! Porque isso aqui desbota os dentes! Mela um pouquinho de sal! Fica gostoso! Um abraço aí! Fica todos com Deus! Fica todos com Deus!